Você partiu meu coração, ai Mas meu amor não tem problema, não, não Agora vai sobrar então, o que, o que, ai Um pedacinho pra cada esquema, só um pedacinho De que comece a noite, escurecer o céu Seu olhar de maldade, chama o meu papel Não tem, mas não tem, mas muita calma Vou explicar no seu ouvido a parada A parada, a parada Toma, toma, toma safadinha Muito, muito bom socar nessa buceta apertadinha Toma, 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 safadinha Comi tu posso ficar nessa buseta apertadinha Tempo, tempo, tempo cima da piroca Que hoje eu tô cheio de atenção Toma piranha no bucetão Toma piranha no bocetão Toma piranha no bocetão Toma piranha no bocetão Toma, toma, toma Toma, toma, toma Toma, toma, toma Toma, toma, toma Tão gostoso sair com ela Cachorrada de novela Ela não tá nem aí Se eu pegar as colega dela O importante é fazer parte do meu mundo maluco Beijar na boca Gostoso, poder e goza junto Putaria com estatística, sacanagem incubada Com as menina da favela é só botada calculada Putaria com estatística, sacanagem incubada Com as menina da favela é só botada calculada Você partiu meu coração Mas meu amor não tem problema Não, não Agora vai sobrar então O que? O que? Um pedacinho pra cada esquema Só um pedacinho De que começa a noite escurecer o sol Seu olhar de maldade chama o meu papel Temas, não temas, muita calma Vou explicar no seu ouvido a parada Toma, 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 toma safadinha Muito, muito bom socar nessa buceta apertadinha Tempo, tempo, tempo cima da piroca Que hoje eu tô cheio de tesão Toma piranha no bucetão Toma piranha no bucetão Toma piranha no bucetão Toma piranha no bucetão Toma, 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 toma Toma, 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 toma Toma, 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 toma Toma, 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 toma É tão gostoso sair com ela Cachorrada é de novela Ela não tá nem aí Se eu pegar as colega dela O importante é fazer parte do meu mundo maluco Beija na boca, gostoso, fuder e gozar junto Putaria com estatística, sacanagem incubada Com as menina da favela é só botada calculada Putaria com estatística, sacanagem incubada Com as menina da favela é só botada calculada Com as menina da favela é só botada calculada Com as menina da favela é só botada calculada Com as menina da favela é só botadavé Obrigado.